O filme conta a história de uma família que mora na Califórnia e que vive uma aparente vida tranquila, sem estresse, e bem equilibrada. Após pensar muito, Will, interpretado por Clive Owen, e Lynn, vivida por Katerine Kiener, resolvem presentear sua filha adolescente N, interpretada por Liana Liberato, com um computador. Amizades virtuais surgem e os pais ficam atentos às descobertas da filha. Inclusive, conversam sobre o assunto e veem as fotos de Charlie, um garoto de 16 anos com quem ele passou a conversar. Ela se sente atraída pelas palavras deste jovem desconhecido, e, eis que certo dia, quando seus pais não estão em casa, decide encontrá-lo em um shopping. Entretanto, este encontro acaba arruinando sua vida para sempre. Charlie é muito mais velho do que havia informado, e isso a assusta um pouco, mas não o suficiente para que ela desista do encontro. Ele a convence de suas mentiras, e a leva para um hotel. Daí para frente sua vida e de sua família muda completamente. Annie volta para casa e tenta seguir normalmente sua vida, mas o afastamento de Charlie a faz literalmente insultar. Seu comportamento estranho desperta a atenção de sua amiga, que então lhe faz algumas perguntas, mas fica assustada com as respostas, e decide acionar a polícia. Este é apenas o início de uma trama que envolve investigações do FBI, o choque inicial dos pais e a relação que estes têm com o acontecimento. Em contrapartida, tem o fato de Annie, que não aceita ter sido uma vítima, pois acredita que o ocorrido foi um gesto de amor, e que Charlie, mesmo mentido inicialmente sobre sua idade, está apaixonado por ela.